das prendas dadas pelo rival da segunda circular aos árbitros, abordada pelo presidente Bruno de Carvalho na semana passada na televisão. Não esquece que é a segunda vez. É a segunda vez que o Benfica, na presidência do tal presidente, vai ter um inquérito por prendas aos árbitros. É algo que também é pouco vito. Penso que em 2007, se eu não me engano, que também já teve o mesmo problema, por também prendas aos árbitros e também teve um inquérito por causa disso. Eu acho que isto é grave. É grave em início por dois pontos. Os dois pontos que não têm sido falados. Isso faz muita confusão também. Há muitas coisas que me têm feito confusão e esta é mais uma delas. Fala-se muito, é do presidente do Sporting, do Sporting devia ter ido ao programa, não devia, e fala-se pouco do conteúdo fundamental de uma das coisas que ele disse, que foi isto das prendas. Isto das prendas, eu tenho ouvido pouco também, um por menor. O draft muito foi dito. É evidente que dar uma camisola, não dar, isso é completamente... Todos os clubes devem dar e dão, isso deve ser comum. Acho que os tais 183 euros é evidente que é contar com isto. Isto é uma camisola, uma bola, sei lá, nada de andar por aí. Mas estamos a falar de vouchers escondidos, ou seja, vamos falar de uma caixa bem fechada e que tem supostamente uma camisola, o árbitro quando recebe. Aquilo tem, ele pensa, uma camisola não é, deve abrir, não sei se abre ali à frente, e depois tem-lhe quase um escondido. É uma questão de educação. A nossa tradição portuguesa é abrir a prenda quando... Não, é, ele está escondido e traz uns vouchers. Mas, mas eu acredito, estava lá no balneário, levou-o para casa, mas assim que chegou a casa abriu-o. Mas estamos a falar de quatro vouchers para seis árbitros, dois delegados, mais um observador. Penso que seja isto, não estou errado. Jogos na luz e jogos no Seixal. Mas estes vouchers, e este é o lado que eu vejo muito pouca gente a falar, ouvi muito que os vouchers não foram utilizados pelos árbitros. Ah, mas já falei nisso também. Ah, pois. Exato. Experteza. Claro. E como é que nós achamos que não foram vendidos, não foram utilizados por outras pessoas? Eduardo, eu chego ao pé de um amigo meu, de uma pessoa de quem eu preciso, e pá, você trata-me deste assunto assim, assim, e pá, depois eu tenho, através daqui, estes voucherzinhos. Estou a usá-los. Óbvio. Hoje eu vi um tipo, repara bem como é que eu trato, um tipo que foi dirigente do Benfica, esse tipo disse que o Sporting e o Bruno Carvalho vão ter que provar em tribunal as acusações que estão a fazer ao Benfica. Óbvio. Imbecil, pá. Preciso provar em tribunal o que é? Se eu vi. Se toda a gente viu. O país viu. Idiota. Eu já vi os dois. E mais. E mais. Ele sabe bem de quem é que eu estou a falar. Ele sabe bem de quem é que eu estou a falar, esse cretino. Então não é preciso de tribunal nenhum. O país viu quando tinha a caixa, com essa caixa que tinha a imagem do Eusébio, e já agora, aquilo que eu acho, há alguns benfiquistas que poderão se calhar ser acusados em tribunal por estarem a fazer comparações entre o Bruno Carvalho e o Vale Azevedo. É que eu saiba, que eu saiba, até o Bruno Carvalho nunca foi acusado e muito menos condenado por pilantrices. O mesmo já não se pode dizer de alguns dirigentes do Benfica. Desempenho da Seleção Nacional e ofertas aos árbitros em conversa no Especial Jornada da Sporting TV. E aí,